Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e eu sou louco por café. E hoje nós vamos gravar um vídeo, nós vamos falar sobre uma coisa que tem relação com o café, bastante relação com o nosso café comum de cada dia, quentinho, que todo dia nos acorda e tudo. E nós vamos falar hoje especificamente sobre o que causa a cor do café, essa cor marrom comum que o café apresenta. Qual é a substância ou substâncias que originam essa cor marrom do café, por que ele tem essa cor característica, o que causa essa cor, porque vemos muitos canais, muitos lugares que falam sobre café, eles falam sobre cafeína, sobre benefícios do café, sobre várias coisas, mas não especificam exatamente a substância que gera a cor marrom característica do café. Então, basicamente a substância marrom que dá a cor ao café nada mais é do que caramelo. Isso mesmo que vocês ouviram falar. A substância que dá a cor marrom do café é essencialmente uma substância muito semelhante ao caramelo, aquele mesmo caramelo que usamos para fazer doce, que é obtido pelo aquecimento seco do açúcar, altas temperaturas, que ele muda de coisa e torna marrom usado e forma o caramelo ou algumas outras substâncias semelhantes que nós conhecemos. No caso, essa cor surge durante o processo de torra do café e ela se deve principalmente aos açúcares presentes no grão do café, que durante o processo de torração se desidrataram, perderam água e se caramelizaram, formando substâncias semelhantes àquelas mesmas substâncias que formam o caramelo. Nós podemos ver nesse card que eu vou colocar aqui em cima, talvez essa mão, talvez a outra, não sei, sou meio ruim de lateralidade e tudo mais, vai mostrar um vídeo semelhante em que eu mostrei sobre a química do caramelo. E vocês vão ver que algumas substâncias que dão a cor marrom do café são exatamente as mesmas que dão a cor do caramelo. Porém, aqui no café nós temos a substância que dá a cor marrom, ela é semelhante ao caramelo, mas ela é ainda mais complexa do que isso, porque ela não envolve apenas a reação de desidratação dos carboidratos que formam a semente do café. Ela também é formada pela condensação entre os carboidratos, que são desidratados, como o caramelo, e as proteínas e aminoácidos que também estão na composição do caramelo de café. Ou seja, essa substância que dá a cor do café, ela é uma miscelânea, uma mistura de várias substâncias obtidas na pirólise das proteínas e dos açúcares presentes no café, e os produtos de reação deles a altas temperaturas, que são chamados de melanoidinas, que são uma série de substâncias, várias com fórmula molecular indefinida, que são compostos obtidos pela condensação entre açúcares e aminoácidos obtidos na quebra dos carboidratos e proteínas durante um aquecimento em altas temperaturas. E essa reação de formação de melanoidinas é conhecida como reação de baiar. Essa reação química é aquela mesma reação química que acontece quando nós estamos assando alimentos, como por exemplo carne, que nós notamos que a cor delas escurece, usando aquela cor marrom característica. Também a cor marrom dourada, bronzeada, que nós temos na superfície dos pães feitos no forno, aquela cor típica, a cor do pãozinho fresco acabado de sair do forno. Também a mesma cor do doce de leite, várias coisas. Ou seja, a reação de baiar é responsável por produzir compostos aromáticos e que dão também sabores característicos e produzem cores amarronzadas nos alimentos quando nós aquecemos eles a altas temperaturas. Então, basicamente, é isso que acontece também no café. Nós temos a torra, onde ocorre a reação de baiar entre os carboidratos e os aminoácidos das proteínas e se formam várias substâncias que dão sabor, aroma e também a cor marrom característica do café. E agora, o que são exatamente as melanoidinas? Qual é a composição exata delas? Então, as melanoidinas são uma classe de substâncias muito variadas, ou seja, ela não é uma única substância, são diversas substâncias diferentes com muitas fórmulas moleculares diferentes, ou seja, são compostas distintas. Desde de peso molecular pequeno, que são moléculas mais simples, até polímeros gigantes com massa molecular muito grande e unidades de repetição indefinidas, ou seja, são basicamente polímeros irregulares. E a presença de ligações duplas nas cadeias carbônicas obtidas na parte açúcar das melanoidinas, que sofreu desidratação e formou ligações duplas, como nós vimos no vídeo do caramelo, elas vão ser responsáveis pelo aprofundamento da coca. Então, nós vamos mostrar aqui neste vídeo, algumas estruturas de melanoidinas e algumas estruturas de substâncias do caramelo, são os compostos que podem estar presentes em considerações variadas e que são responsáveis por essa cor marrom característica do café. Nós temos aqui, por exemplo, um composto chamado hidroximetilfurfural. Esse composto é formado facilmente quando o açúcar é aquecido, especialmente o meio levemente ácido. Ele tem uma cor amarela bem forte e a cor de mel. A cor característica do mel se deve a essa substância. E ele é um dos contribuintes para a cor marrom do café. Se você anotar bem, a cor marrom do café pode ser um pouco mais amarelo ou um pouco mais avermelhado, dependendo do grau de torrefação. E um dos componentes é o hidroximetilfurfural, que é essa substância. Outros compostos que podem dar essa cor são as luminas, que são produtos de polimerização do hidroximetilfurfural, que são substâncias contendo anéis furano e elas são polímeros irregulares, que têm uma cor marrom profunda e elas também ocorrem no caramelo. Agora nós vamos entrar no domínio das melanoidinas, que são substâncias formadas pela condensação entre os aminoácidos e os açúcares a altas temperaturas. E aqui nós temos diversos tipos de estrutura molecular possível, como, por exemplo, essa substância chamada pirralina, isso mesmo, o nome é pirralina, isso mesmo, essa substância é formada quando uma parte lisina de uma proteína, ou seja, um resíduo do aminoácido lisina que está presente na proteína, reage, por exemplo, com o hidroximetilfurfural ou com o açúcar, e aí acontece essa condensação e desidratação, formando esse composto chamado pirralina, que é uma das mais simples formas de melanoidina. Nós temos também esse composto chamado prolilisina, que é uma das melanoidinas que foram primeiro identificadas em laboratório, até sendo produzidas de forma artificial. E nós temos várias outras estruturas que nós vamos mostrar nessas ilustrações, que são uma porção de substâncias onde nós temos o esqueleto do açúcar, que perdeu várias moléculas de água, e se condensou aos grupos amina dos aminoácidos, formando várias unidades de pirralidina, que é um anel de cinco membros, formado de quatro carbonos e nitrogênio. E nós temos também os polímeros semelhantes às luminas, que esses compostos produzem, e aqui nós temos as melanoidinas, que são as substâncias responsáveis pela cor marrom, pela cor dourada, bronzeada, de materiais cozidos, como por exemplo, cozidos e assados, como por exemplo, pães, chocolate, doce de leite, várias outras substâncias, outros doces, como o bananado, etc. e também a cor marrom do café. Então, vocês podem ver aqui, esse monte de estruturas moleculares, algumas são responsáveis pelo aroma, não, algumas são responsáveis pela cor, outras também pelo sabor e pelo aroma. Especialmente, o aroma de tostado ou de nozes, que é muito comum nesses alimentos tostados, e sabor de pão, sabor de doce de leite, sabor de caramelo, que são oriundos desta reação química, que ocorre em altas temperaturas, em alimentos ricos em aminoácidos e proteínas. Uma coisa que também ocorre no café, diferente dos outros alimentos, é que ele é muito rico em vários taninos, e compostos como por exemplo, o ácido clorogênico. Outra vez o ácido clorogênico, nós já gravamos dois vídeos, em que aparece essa mesma substância. Um é aquele vídeo da semente de girassol, que forma um corante verde, e o outro é um desdobramento desse vídeo, que é a experiência do chá fluioso, que eu também utilizei o ácido clorogênico do chá. E aqui o café também é uma substância, também é um produto muito rico em ácido clorogênico, e também durante o processo, o ácido clorogênico, ele é basicamente branco, porém quando ele é oxidado, ele produz várias quinonas de cor marrom, e o ácido clorogênico, que está presente no café, quando é torrado, ele produz uma substância chamada quinidil, café ou iuquilídeo, que está mostrado aqui, e essa substância, ela tem uma cor marrom avermelhada também, e é um dos componentes, tanto do sabor amargo, de fundo do café, quanto também é responsável pela cor, e pela distingência que o café possui. A cafeína, que está presente no café, ela corresponde basicamente a 1% da composição do café, de 1 a 4%, e o café também tem essas substâncias, que eu vou mostrar aqui, que são responsáveis pelo sabor, pelo aroma, pelas outras características dele. Então, esse foi um vídeo improvisado, eu estou morando em outro lugar, que não é a casa antiga que eu estava morando, eu não estou com acesso a meus materiais, para fazer experiências, eles estão lá na outra casa, na outra residência, e eu estou morando de aluguel, numa casinha pequena, numa kitnet, e eu não tenho lugar, aqui nesse local, para guardar a minha experiência de química, e tudo por isso, o meu canal parou com as experiências de química, por enquanto. Então, eu sempre vou gravar alguma curiosidade, alguma coisa interessante, para que o canal não fique parado, eu estou precisando de ajuda para monetização, porque eu estou dependente, estou em condições financeiras não muito boas, estou desempregado, então eu peço a vocês que acessem o meu canal, se inscrevam, torne-se membro se possível, assistam os vídeos até o fim, para que eu possa atingir a monetização, deixe seu clique lá, seu joinha, seu like, também acessem a minha página no Facebook, que se chama Nerd da Química, que tem várias coisas bem interessantes, o meu site, que também se chama Nerd da Química, que o endereço está aqui embaixo, peço para vocês também acessarem o site do Projeto Show de Química, onde vocês podem ver várias experiências bem interessantes, aprender várias coisas bem legais, e também comprar materiais para fazer experiências em casa, se vocês desejarem, ou nas suas escolas, se forem professores, se estão interessados em um lugar fácil para adquirir materiais, nessa loja virtual do Projeto Show de Química, chamado Educa em Nova Ciência, vocês também podem cobrar esse livro, chamado Show de Química, aprendendo química de forma lúdica e experimental, que mostra mais de 160 experiências químicas, com resultado visual bem interessante, que é para chamar bastante a atenção dos alunos, e fazer eles despertarem a paixão pela ciência. Então, muito obrigado por acessarem o meu vídeo, por assistirem até aqui, e valeu!